Esquece, aí estamos falando do tal do pão de queijo, lembra? Também não dá pra comer um só. Malfeito pra... Bruno Marquezine é uma pessoa educada e ela não vai falar isso pros caras, né? Fala, pô, irmão, deixa eu te perguntar um bagulho. Tu fez isso aqui com o teu cu? Que porra é essa? Tá aí na chapa? É horrível. Será que ela não come essas porras no dia a dia, né? Óbvio, primeiro que ela mora lá fora, ela mora lá fora. Mas ela não deve comer esse tipo de bobeirinha, né? Ela deve fazer a dieta do... Não dá pra comer um, irmão. Se ela come um, ela tem a cabeça de milhões. Bagulho... Cabeça blindada, pô. Não dá pra comer uma, né? Melhor você nem ver essa porra. Isso aí. Esse aí sou eu. Você não viu essa merda ontem? Por que você tá me fazendo sofrer? Pra você ter a desculpa, caralho. Pra você ter a desculpa pra falar pro seu amigo São Paulino o resto da tua vida, porra. Caralho. Pelo amor de Deus, porra. Eu tô te dando aqui uma... Um álibi, porra. O Margo foi de mão. Aí ele vai falar, foda-se. Aí você vai meter aquela do hipócrita, né? Beleza, irmão. Então se você acha que dá pra ganhar de mão os jogos, tudo bem. Eu prefiro ficar com o meu caráter. Que é uma tremenda hipocrisia. Todos nós somos assim. Hipócritas, por natureza. Eu tenho meu veredito eliminado. E além disso, nós temos uma área de hidro. Ah, tem a jacuzzi. Olha que convidativo esse espaço aqui. Xiii, Maria. O moleque viu a jacuzzi e falou... Zó na jacuzzi. E a resposta do cara foi... Zó na água é horrível. Faz barulho de cachorro bebendo água. Opa, caralho. É muito esquecido junto, mano. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Faz sudando. Muito foda. Bem legal, não é? Sabe muito. Sabe muito. Isso assim. Qualquer tentativa agora que tu tiver de meter na água... Tu vai lembrar de um cachorro bebendo água. Meu amor de Deus. Aquele chaco, 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 chaco. Golfe GTI. Legal. O golfe acompanhava as motos, mas o motoco acelera a sua Tiger. 800 cilindradas e deixa ele pra trás. Fudeu, o golfe vai buscar. O golfe vai buscar, filho. Coitado desse golfinho. Então vamos embora. Então vamos embora. Então vamos embora. Caralho. 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 Caralho do homem meu, filho. Caralho. Caralho. Caralho da puta. Caralho do barril filho. É filho, eu vou te falar. Eu não me dá, não me dá pira nenhuma essa porra. Mas eu acho muito pico. Puta merda. Que vergonha que eu faço assim agora. Mais mesmo. Sabia que andava tanto. Muito lindo isso aqui, gente. Olha esse visual. Isso que é maneiro, né? O pessoal ali daquele consultório sabe tudo da minha vida. Sabe a hora que eu tomo café da manhã com o Cris? Você sabe que no apartamento atual que eu tô em São Paulo... Eu achava que tu ia tecer comentário sobre a vista. Vai virar uma figurinha carimbada aqui, entendeu? Na verdade, eu tô esperando pra que ele suba na cobertura e o Lucas de Rangel solte a famosa frase. E essa vista, hein? O Fred fala, esse é meu xodó. É isso que vai acontecer. Beleza? Vamos ver? Pelado não no sentido assim. Ai, tô pelado, quero andar pelado. Não, toma banho e lembra de uma coisa, não, e vai resolver outra coisa, sabe? Eu andava pelado em casa, pra terror dos móveis. Depois que eu mudei pra essa casa, que tem alguns lugares descobertos, eu não ando com a minha miudeza à mostra, lugar nenhum. E é muito bonito essa coisa de você estar no centro da cidade, né? Você vê prédio pra todo canto. É um sentimento urbano, né? Toma, já qualificou. Sentimento urbano. O que tu daria os presentes pra ele, Moedas? Pra... Pro Lucas? Não, não, não. Que grosseria, cara. Desculpa. Que grosseria da tua parte, cara. Eu fui grosso, fui idiota. Beleza, beleza. Desculpa, irmão. Beleza, beleza. E aí, tio, o que você daria de presente pro Lucas? Sim. Ah, cara, eu tinha falado a outra vez, né? Que eu daria uma boa... Eu tô te dando uma segunda chance. Uma segunda chance. Você não gostou do primeiro presente? Eu nem lembro o que você falou na primeira, mas foi uma merda. Eu falei uma caneca, uma caneca bacana. Tá de sacanagem. Uma caneca legal. Então, beleza, cara. Então, eu vou partir pra uma coisa mais... Eu mandaria um... Uma cafeteira. Ele fez o café. Representa o porra. Não consegui. Não consegui. Uma coisa que te representa, cara. Era melhor você falar que você ia dar um baseado pra ele... Me representa? Do que uma... O presente é pra ele, não é pra mim. Mas você tá de sacanagem, é uma cafeteira? Então, eu posso dar 5 gramas de... Não, pode ser... Qual é o momento final? Qual que é o de date? O de date? Eu acho que ele tá na nécessaire. Que é o especial, assim. Eu acho que ele não tá nem aqui, que é o... Eu só tenho um perfume que é o que a Ana Beatriz gosta, tá ligado? Sim. Eu sou casado, né, meu irmão? Eu sou casado. Correto. Eu não tenho que tá usando perfume... Inventar moda, não tem como. Ah, inventar moda. O que a minha mulher gosta, tá ligado? Foda-se. Perfeito. Ela fala, esse é muito bom. Então, vamos comprar 10. O dia que ela falar, esse é muito ruim, eu jogo fora e compro outro. Next up is... Biscoito Passatempo. É, o Biscoito Passatempo, né? A bolacha Passatempo. Já foi a época do Passatempo, né? Que, com todo respeito aí, a nossa querida Nestlé... E o recheio ficou menor. Abriu um lava-rápido novo aqui na Barra. Aqui é a porta do meu condomínio. Express, ó. É só passar nele. Tá tudo certo aí. Que beleza. Que isso, moleque. Tamo bem de água, graças a Deus. Todo mundo lavando carro, ó. A narração do filho da puta é o melhor, né, velho? O cara é pica. São devagarinho pra dar aquela limpada. E lá, ó. A entrada do condomínio. Aí, que beleza. E o Pró, pra caralho. Fingir que é fit, né? Cara, tu não acha que o quero coco tem um gosto de peido, assim, não? Tu é contra o quero coco? Cara, eu sou, cara. Gosto de peido ou cheiro de peido? Não, tem um gosto meio... Não sei, parece que tem um gosto esquisito, mano. Não tem? Você gosta de tomar um quero coco? Vou tomar um quero coco. É, não. Eu nunca falei essa frase na minha vida. Vou tomar um quero coco, assim, de maluco. É, o que já diz bastante. Tem uma água de coco aqui em casa que eu fui num hotel de luxos e os caras serviram essa água de coco pela manhã. Porque eu tava com uma caganeira infernal que eu tinha comido feito um bicho na noite anterior. E eles achavam que harmonizava, né? Não, não. Eu acordei num aguaceiro terrível e eu falei... Ô, meu querido amigo, no telefone, você tem água de coco? Ele tem ou sim, senhor? É que a aguinha de coco, fenômeno. Aí eu comprei várias garrafas dessa água de coco. E a coisa linda. É, coisa linda. Não é quero coco, não. Quer dizer... Sim. Não quero coco seria uma meta, tá vendo? Já entrei na tua. Esse que é o problema, tá vendo? Como é que você... Porra, é foda. É, é verdade. A minha, por exemplo, você não vai encontrar um iopró. Não tem nada, na verdade. Cara, quem que tem essas águas de estádio dentro da geladeira? Ah, sim, é verdade. O que é isso, cara? O que é isso, Fred? É a cueca do Cristiano Ronaldo? Pô, essa cueca... É isso. Essa cueca tem que estar na sala, moleque. É a cueca que o Cristiano Ronaldo autografou. Mas ele usou? Não. Susto. Pô, se fosse usado, valeria muito mais. Você levou e ele autografou. Levou e ele autografou. Vaneiro, maneiro, maneiro. Pô, é um carro. É um carro! Caralho, é um carro! Caralho! A reação do maluco é surreal. É Deus, mamãe! Já viu esse vídeo? É Deus, mamãe! É Deus! Vou ter que botar pela milésima vez. Olha o cavalo branco! Olha lá a outra ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha o cavalo branco! Tá formando outro, cara. Tá formando ele. Ele tá passando aqui na beirada, mãe. Olha lá, formou! Quase cuspe a água, velho. Juro por tudo que é mais sagrado. Olha o arco-íris! Ele tá dando arco-íris aqui agora. Olha a água! Olha ali! Mamãe! É Deus, mamãe! Tem uma onda! Ô, Vitor, cadê nossa prancha? Olha o cavalo branco ali! Olha pra mim, Shrek! Tô trotando! Olha o cavalo branco aparecendo ali também do lado, olha lá! Nossa, deu uma onda, cara! Eu podia até tragar a minha prancha aqui agora. Que foda! Esse vídeo é muito foda, moleque! Eu filmei tudo, é Deus! Olha lá o cavalinho branco lá na beirada também! Eu acho fofinho que ele chama mãe de mamãe. Meu Deus! Vocês vão mandar na internet, cara! Não tem que parar, não consigo ver nada! Não se vê nada! Mas também uma neblina, não se vê nada! Meu Deus do céu! Olha, nem conta com uma neblina, olha ali, ó! Tudo tapado a neblina! Hoje de manhã eu levantei cedo, saí pra comprar pão. Quando eu cheguei em casa, tinha trazido cerveja. Mas também a neblina, não se vê nada! Tá contente agora! Esse maluco é muito pica, manhã! Bom pra caralho! Ele se diverte, ele se diverte! 22 meses te dando sem parar, Aine, casé mu... Que... Nha... Amigão, casé fula, casé fula, casé fula! Amigão? Pô, a mensagem dos caras aqui é sacanagem, pô! Pô, os caras são muito filhados da... Caso eu trabalho desde criança e não consigo comprar um queijo coalho. Um beijo pra todos que estão no chat, tá? Travou essa merda, não consigo ler a mensagem de mais ninguém. Vai tomar no... E o Harry Kane? O Harry Kane é foda, né, irmão? Verdade é essa. O cara é o espantatítulo, né? Pô, geral zoando o cara é foda, hein, mano? Porra, será que o cara merece essa sacanagem toda pra cima dele? Repelente de... De... De título? Será que ele merece? Ele merece! Se é na casa e a TV, o mundo cai com essa imagem. Caralho, o gordo com o meu equipamento! Que porra é essa? Imagem horrorosa! Caralho, o gordo com o meu brilho! Contraste! Mas como é a Vênus? Como é a... A Poderosa? Ah, não, tudo bem. Acontece, casé fula. Agora, aí, ó. Devolva o refletor! Devolva o refletor, imenso!